Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha slime e eu vou ensinar como é que faz essa slime aqui. Vou ler aqui. Primeiro você vai falar os ingredientes, né? Pra eles. É, vou falar. 500 ml de água quente, 3 colheres de sopa de fécula de tapioca, corante comestível, meio copo de água, temperatura ambiente. Modo de preparo. Misture a fécula de tapioca no copo. Depois coloque a mistura na água quente. Misture bem e acrescente o corante. E está pronto. Agora partiu brincar. A gente fez o vídeo e a gente vai pôr junto, né, Gui? A gente fazendo. Aí mostra pro pessoal aí como é que ficou. Pega na mão aí, sem dó. A quentinha, dá pra tomar um doido isso aqui. Ainda tá morna, né, Gui? Tá. Lembramos que essa daí é aquela da comemoração, né, Gui? Só que isso daí ficou um pouquinho mais dura. Ficou um pouquinho mais dura. Mas vai dar certo, porque tem que fazer de outro jeito pra ficar mais bonita. Mostra pro pessoal, pega assim bastante. Pega um monte assim, isso. Se vocês quiserem fazer melequeira aí na sua casa, fazer um vídeo aí brincando aí com essa meleca, né, Gui? Sim. Fica bem legal, né, Gui? Mostra aí. E como é comestível, não tem problema se de repente você dá pra uma criança brincar e de repente ela pôr na boca, né, Gui? Criança, bebezinho, Guilherme. Você não é bebezinho. É mó ruim, eu já experimentei. Vai, coloca na boca aí pra ver. Eu não, é mó ruim, eu já experimentei. Vai, mostra aí pro pessoal. O quê? Como é que é? Põe a mão. Põe a mão? Pega um monte aí. Pega um monte. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ver mais vídeos. Tchau! Então, pessoal, vamos lá pro vídeo. Pra receita do slime que eu fiz na comemoração do Guilherme de 100 inscritos. Primeiro você vai precisar ferver 500ml de água, tá, pessoal? Vou pôr aqui. Vou deixar fervendo aqui. Vou deixar fervendo aqui no fogo. Depois você vai precisar de mais 150ml de água. Temperatura ambiente, tá? Da torneira mesmo, você pega. Aí você vai precisar de 3 colheres de férula de tapioca, tá? Bem cheia, tá, pessoal? Ó, 3 colheres. Se, de repente, a criança estiver brincando e for na boca, não tem problema, porque é comestível. Aí você vai mexer. Enquanto isso, você deixa a água fervendo, tá? Vou dar um pausa aqui pra água terminar de ferver e já volto. Então, aí quando a água estiver borbulhando e já fervendo, depois de você ter misturado, mistura bem, ó. Aí você joga na água fervendo. Tá vendo? Já tá ficando com a consistência, já. Ó. Você mexe. É bom mandar um adulto, tá, pessoal, fazer. Por isso que eu tô fazendo, porque tem que mexer com água quente, né? Então, ó, tá vendo, ó, a consistência que ele vai ficar. Aí você joga em outra, em outra vasilha maior. Aí você vai usar o corante, da cor que você quiser. O Guilherme escolheu o verde. Então, vamos fazer o corante. Agora eu só mexer. E aí, eu vou fazer o corante. E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer o corante. Então, agora eu vou fazer o corante. O que eu quero fazer? Vou jogar mais um pouquinho Para o verde ficar mais escuro E aí pessoal, você deixa esfriar né, porque como vai estar quente Se você quiser, depende da consistência que você quiser, você coloca mais ferro de tapioca Mas essa consistência aqui eu acho que está legal para brincar Daí você pode estar fazendo aí Tchau